Olá, Fabrício Vanessa aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre um bloqueio que pode estar impedindo você de alcançar o que você quer na vida. Eu conversei com você aqui há uma ou duas semanas atrás, falando sobre saber o que quer da vida. Que, é óbvio, a primeira coisa que você precisa para realmente conquistar algo é saber o que você quer. E eu até mostrei para você o livro As 16 Leis do Sucesso, que é uma versão atualizada do livro A Lei do Triunfo, que ela fala que 95% das pessoas não sabem o que querem da vida. Então, essa é a primeira coisa, saber o que quer. Mas, vamos supor aqui que você é uma pessoa que já sabe o que você quer. Você sabe precisamente o que você quer alcançar. Se você está nesse nível de já saber, aí esse bloqueio que eu vou comentar aqui com você pode estar te impedindo. Que é o bloqueio do como. O bloqueio do como. Como assim, Fabrício? Como que eu vou alcançar isso? Não saber precisamente como vai alcançar aquilo é um bloqueio que faz, inclusive, muitas pessoas desistirem. E esse como, ele tem duas vertentes, vamos dizer assim. Uma é o como de não ter ideia mesmo, de falar assim, poxa, eu não tenho a menor ideia de como eu vou fazer isso. E tem o como de já ser o contrário, de ter tanta informação que não saber por onde começar. Eu sei tanta coisa sobre isso aqui, eu já estudei tanto que as ideias são todas embaralhadas aqui. E tanto um problema como o outro é complicado. Tanto não saber nada, não ter a menor noção, como saber demais e ter talvez ali uma overdose de informação, as duas coisas são ruins, tá? E como que você se livra desse tipo de bloqueio? A primeira coisa é exatamente o seguinte. Você saber que você não precisa saber absolutamente tudo ou como detalhadamente você vai conquistar algo. Especialmente se for algo grande, se for algo complexo, vamos dizer assim. Por exemplo, como eu quero criar um negócio, por exemplo. Muitas pessoas querem, mas não sabem o como. Você precisa saber o primeiro passo. O primeiro passo. Você precisa saber o próximo passo. Qual que é o próximo passo para eu fazer isso? Então, depois que eu já sei o que eu quero, qual que é o próximo passo para eu alcançar aquilo? Quando eu aprendi esse conceito, para mim fez todo sentido, porque eu era assim. Eu já queria ver tudo assim, detalhadamente como que ia ser cada um dos passos. E isso travava, isso fazia com que eu nem começasse aquilo que eu queria. E um exemplo que eu vi que fez todo sentido para mim, é o exemplo de uma... Se você for fazer uma viagem de carro, por exemplo, à noite, por exemplo, eu moro em Minas. Se eu for sair daqui para São Paulo, por exemplo, eu posso não saber precisamente como que eu vou chegar lá. Eu sei qual rodovia que eu vou precisar chegar, qual rodovia que é a principal para eu chegar lá. Mas, enfim, eu não sei a rua direitinho para eu chegar no local que eu vou precisar lá, por exemplo. Mas, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são os próximos passos. E para isso, por exemplo, à noite, tem o farol do carro que ele mostra quais são ali os 10 próximos metros, os próximos 20 metros. E, pegando ainda esse exemplo, tem, por exemplo, no carro um GPS que ele mostra... Ah, daqui a tanto tempo você vira à direita ou à esquerda. Enfim, não é preciso você saber absolutamente tudo, mas sim o próximo passo. E aí, qual que é o próximo passo para você alcançar aquilo que você quer? Eu vou falar aqui para você, existem... Eu vou falar aqui três opções, tá? Três opções, por quê? São pessoas diferentes aqui, né? São milhares de pessoas e cada pessoa diferente da outra. E eu vou falar aqui o melhor cenário e o cenário mais, vamos dizer assim, o mais simples possível, tá? Para você alcançar o que você quer. O próximo passo, tá? O melhor possível, o melhor possível é você já sentir que você já é aquilo ou que você já tem aquilo. Esse é o melhor passo possível, ou seja, eu sei o que eu quero e eu já sinto que sou aquilo. Esse é o melhor possível, tá? O que a gente conversa aqui muito sobre lei da atração, poder do subconsciente, é com base nisso. Já sentir que você é aquilo, né? Por exemplo, eu queria aqui que o meu canal crescesse, né? Que mais e mais pessoas tivessem acesso ao conteúdo aqui. Eu não sabia como. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar a formação, né? Como eu consegui que o meu canal fizesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo? Qual que era o objetivo dessa formação? Me trazer o sentimento de já ter aquilo realizado. Então, esse é o melhor passo possível. Já sei o que eu quero sentir que já é. Só que, como eu tô dizendo aqui, por que eu vou citar outros passos pra você? Porque, pra algumas pessoas, esse passo do já sentir que é, tá um pouco longe. É um pouco longe da realidade, do que a mente da pessoa aceita, tá? Então, se você, pra você, você fazer isso é um pouco difícil, você tem essa dificuldade no sentir que já é, tem um próximo passo aqui, que é o passo da decisão. Então, eu vou fazer isso. Isso é mais tranquilo, né? É mais tranquilo do que sentir que já tem, né? Exemplo. Qual que é o meu objetivo? Eu quero construir uma casa, né? O melhor possível seria, eu tenho uma casa, sou muito grato por essa casa e tal. Se você tiver dificuldade nisso, vem aqui, ó. Eu estou decidido a fazer tudo que for necessário pra ter essa casa. A decisão é um caminho do meio aqui, tá? Agora, mesmo a parte da decisão, embora ela seja muito poderosa, eu já falei aqui, né, em outros vídeos, que a decisão mostra o como. Quando você decide, você fala assim, olha, eu vou fazer isso aqui independente do que for necessário, o como aparece, tá? Mas, se tomar uma decisão, pra alguns, ainda, a pessoa ainda tem dificuldade nisso. Por quê? Decidir é desconfortável, né? Decidir é desconfortável. Se você ainda não consegue, também, nem sentir, nem decidir, aí você vem pra um próximo passo aqui, que é o simplesmente perguntar o como pra você mesmo. Ou seja, pode ser, vamos pegando esse exemplo aqui da casa, né? Como eu posso ter a minha casa própria? Como eu posso ter a minha casa própria? Eu não sei como. A resposta sempre está dentro de você. E a forma de puxar essa resposta pra fora é se fazendo perguntas, né? Como que eu posso conseguir? Se você se perguntar isso constantemente, o como vem, o como emerge, tá? O como está lá no seu subconsciente. Quando você vai perguntando, o como vem pro seu consciente. Você sabe o como. Quando você se pergunta constantemente, você sabe, você descobre o como. Então, explicando aqui de uma forma mais clara possível mesmo. O melhor possível, já sabe o que que é? O melhor possível, eu já tenho isso. Ou já sou isso. Tem dificuldade com isso? Vem aqui na decisão. Eu decido. Eu vou fazer isso de qualquer forma. Aí, eu ainda sou desconfortável pra decidir. Se pergunte o como. Se pergunte o como. E eu tô dizendo aqui, como eu falei, né? Essas três opções, porque cada pessoa está num nível de consciência. E pra cada nível é uma estratégia diferente. Tá certo? Eu espero que tenha feito sentido aqui, que você tenha realmente entendido o que eu quis te passar. Agora, o seguinte. Como eu te falei aqui da questão de sempre puxar a resposta pra fora, né? Enfim, a gente conversa aqui muito sobre consciente, especialmente sobre subconsciente. Que tudo na sua vida é relacionado à programação que você tem no seu subconsciente. E eu criei recentemente um treinamento básico sobre reprogramação mental, chamado Reprograme Sua Mente. Que é um treinamento, se não me engano, de 13 ou 14 aulas. Pra explicar de forma simples e prática e passo a passo, como que você elimina absolutamente qualquer bloqueio da sua mente. Qualquer bloqueio. Ou como que você insere qualquer coisa na sua mente, tá? E esse treinamento, ele está, por enquanto, no lote 1. No lote 1 de investimento. Eu normalmente separo em 3 lotes, pra que as pessoas que chegam primeiro investam um valor menor. Então, está no primeiro lote ainda. Eu vou deixar um link aqui embaixo, pra você conhecer esse treinamento. É um treinamento que eu fiz com o objetivo que praticamente qualquer pessoa possa ter acesso. Você vai perceber, clicando no link aqui, com o que eu tô falando. É verdade. Mas, apesar do investimento nele ser um investimento baixo, pode ter certeza que a informação que você vai encontrar lá é de extrema qualidade. Porque, como eu tô dizendo, o objetivo do investimento baixo é somente pra que praticamente qualquer pessoa possa ter acesso. Então, clica aqui e se fizer sentido pra você, se inscreva nesse treinamento também. Tá certo? O que eu conversei com você aqui, fez sentido? Deixa um comentário aqui, pra eu saber o que você achou. Eu gosto sempre de saber se tá fazendo sentido ou não. Se fez sentido, se você gostou, dá aqui um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.